Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, eu queria trazer algumas informações sobre como está a seca aqui no Rio Grande do Sul. Aqui na minha cidade, em Ijuí, já faz mais de 30 dias que não chove. As pastagens estão morrendo. O soja, as áreas que foram plantadas estão começando a secar. E tem muitas áreas aqui ainda que não foram plantadas. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que está. Mas antes, eu queria desejar um ótimo ano novo a todo mundo. Que o próximo ano seja um ano melhor, com melhores chuvas. Chuvas mais bem distribuídas. E é isso, bora para o vídeo. Nessa área aqui que eu tenho, é a única área que eu tenho, no caso irrigado. São meio hectare de tífto. É a única pastagem que as vacas estão tendo aqui. Bora lá para o vídeo. Se gostar, eu peço que deixe o like. Se inscreva no canal. Para ajudar a trazer mais conteúdos para vocês. Daí é onde foi plantado o milho. Tem lugares que já secou. Só a praga da buva, que está aqui, verde forte. Está praticamente morto o milho. Até de noite ele está murcho. seco, seco. Esse aqui estava começando a sair o pendão. Aqui embaixo tem uma carreira de capiaçu também. BRS e capiaçu. Está um pouquinho verde ainda, mas está secando também. Aqui está a nossa área de soja que a gente conseguiu plantar. Esse soja aqui já está com mais de 30 dias na seca. Foi plantado logo após uma chuva e desde então não choveu. Está em torno de 32 dias que foi plantado. Está bem... De dia ele fica bem murcho. Tem alguns do cal que já está morrendo. Aqui na sombra ele está um pouquinho mais verde. Esse aqui é a área que nasceu bem. Ainda tem metade das roças para plantar. E já estamos no fim do ano. Quem sabe outro ano a gente planta ainda. Do lado do mato já morreu. E está aí. A princípio chuva só. Para dia 3, 4 e 5. Vamos esperar. O pasto elefante também. Já está praticamente morto. Bem seco. Daí tem a área que eu tenho de curumi aqui. Também está bem amarelado. Está começando a secar as folhas. Ele cresce uma altura e parou de crescer. A brotação também. Bem-vindo fraco. Esse pé aqui já tem em torno de 3 ou 4 meses que foi plantado. Também está se entregando. Daí essa parte daqui. Tem um hectare de pastagem. Essa parte aqui não é irrigada. Também o gado não vem mais para cá. Por causa que está murcho e seco. Capaz de fazer mal para eles. Aqui tem uma parte que tem umidade ainda. Mas que vem para cá já está morto. Lá para trás está tudo murcho. Para cima também está secando. Lá para frente também está tudo secando. A única área que eu tenho de pastagem é a Tifno 85 que eu tenho ali meio hectare irrigado. Daí a parte da grama que tem aqui no potreiro. Está praticamente morto. Secou. Secou tudo. Se entregou da seca. Aqui também tem um pouquinho de laje por baixo. Mas fazia tempo que não secava. A sangra por incrível que pareça. Tem até bastante água. Ela abaixou bastante o nível da água. Mas tem ainda um bom leito de água. Abaixou já umas... Um palmo por aí. Um palmo, meio palmo. Abaixou o nível da água. Mas ainda tem bastante água. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. E essa é a situação que está aqui na nossa região do Rio Grande do Sul. Mas a princípio, outro ano vai ser melhor. Até mais. E aí E aí E aí E aí O que é isso?